Antes da votação, o alerta do senador Flávio Arnes. Medicamentos indicados para epilepsia e para pessoas com autismo estão em falta no mercado. Então a gente quer saber também do Ministério da Saúde, e eu vou oficiar também a Vossa Excelência como membro da comissão, para que esta comissão indague do Ministério da Saúde qual que é o planejamento, qual que é o diálogo que está acontecendo. O tema a seguir foi saúde e prevenção. Em 2022, 2.500 mortes relacionadas a acidentes de trabalho no país. Números que refletem apenas os trabalhadores com carteira assinada, e na sua maioria entre 18 e 34 anos. Vítimas de cortes, esmagamentos, fraturas. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem adotar o MEIS para desenvolver atividades de estímulo à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Pode estar nascendo o Abril Verde. O elevado grau de informalidade de nosso mercado de trabalho dificulta a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Há novos personagens no trabalho, trabalhando com motocicletas ou bicicletas, sem vínculos empregatícios, que se acidentam ou adoecem em função da elevada competitividade e do estresse envolvidos no trânsito. Em 2020 foram 446.881 acidentes de trabalho, em 2022 612.920. Então essa campanha é uma campanha de prevenção, que vai fazer com que o Brasil todo debata com profundidade esse tema. Como disse aqui o relator, é de interesse de empregado e de empregador. Todos ganham com essa campanha de prevenção. Obrigado. Obrigado.